Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 dia, por mais que ele não jogue, né, é claro, sem ritmo de jogo, isso aí é normal, ele vai tá assim, mas a gente tem que trabalhar pra recuperar isso aí o quanto antes, lembrando pra vocês, o Cruzeiro fecha uma contratação no nível do Almendra, galera, a gente meio que fica ali naquela de esperar, por quê? Porque é pré-contrato, a gente assina em janeiro, ele chega em julho praticamente, 1 em julho, beleza, então ele vai chegar lá na Série A do Brasileirão no ano que vem, o que pra mim não é problema, porque pô, ali no começo ali é mineiro, a gente vai pegar também ali uma parte, né, de Série A também, né, alguns jogos da Série A rolando, até ele chegar aqui no cabuloso quando acabar seu contrato com o Boca Juniors, né, e o pré-contrato é legal, é uma coisa interessante, é claro que o Boca não é aquele tipo de time que, pô, assinou o pré-contrato demite aqui, né, mas eles tinham que ser mais inteligentes, eu acho que eles vão só querer ferrar mesmo, porque assim, né, você vai ficar pagando salário ali, todo esse tempo o cara ficar treinando separado, né, já com o pré-contrato contra ele aqui, você vai ficar perdendo tempo ali, porque o cara nem jogar não vai, então, é, são coisas aí que os times fazem, né, a gente, né, entende aí bem isso aí, porque, mas, pô, eu não faria, sério mesmo, se eu tivesse um time aí, eu fosse dirigente de alguma coisa, é, o cara assina o pré-contrato e tá treinando separado do meu time, eu, pô, eu vou falar vaza, então vai embora, porque, pô, vou ficar pagando salário aqui, né, pra, pra, pro cara, né, meio que ficar à toa, não. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!